Música Neve, neve de montão como há muito não se via nos invernos de New England nos últimos anos. A última tempestade que começou no sábado e durou até segunda-feira fez com que se acumulassem 24 inchas de neve sobre alguns lugares no estado de Massachusetts. Boston está paralisada com as ruas sendo limpas e o prefeito decretou que os carros não podem estacionar até que as ruas estejam limpas. O transporte público, trens metropolitanos, o metrô e ônibus parcialmente estão paralisados nesta terça-feira por ordem do governador Charlie Baker. E mais neve vem aí nos próximos dias. E não esqueça, antes de sair de casa, tire toda a neve que está acumulada sobre o seu carro para evitar acidentes e ser parado e multado pela polícia. Música Música Música